Questão de número 1. Durante o percurso de descida em serra, o condutor deve Letra A. Utilizar o freio aos poucos com pequenas bombeadas no pedal Letra B. Deixar o veículo desengatado e utilizar o freio Letra C. Deixar o veículo em marcha reduzida Letra D. Utilizar o freio aos poucos e continuamente Veja a questão Analise as alternativas e marque uma delas Pode pausar o vídeo querendo mais tempo E vamos ao gabarito da questão A alternativa correta é a letra Letra C. Deixar o veículo em marcha reduzida Então vamos marcar a letra C É a alternativa correta Deixar o veículo em marcha reduzida Vamos à próxima questão Questão 2 De acordo com os manuais de direção defensiva Deve-se manter uma distância de segurança entre o seu veículo e o que está à sua frente Para se calcular essa distância Deve ser aplicada a técnica 2 Letra A. 6 segundos Letra B. 3 segundos Letra C. 4 segundos Letra D. 2 segundos Veja a questão Marque uma alternativa e vamos ao gabarito A alternativa correta A alternativa correta é a letra Letra D. 2 segundos Então vamos marcar a letra D. 2 segundos É a alternativa correta Agora uma observação aqui Uma dica Quando é em dia de chuva Com a pista molhada Então será 4 segundos Se a pergunta Falar sobre dias de chuva Ou pista molhada Então a resposta seria 4 segundos Mas neste caso aqui Está falando de uma pista normal Não está falando em pista molhada Então o normal é 2 segundos Vamos à próxima questão Questão 3 O condutor de veículos Os quais não possuam banco traseiro Deve transportar crianças Letra A No banco dianteiro com cuidados especiais Letra B Menores de 10 anos de idade Dividindo o cinto de segurança com o adulto Letra C Maiores de 10 anos somente Letra D Menores de 10 anos de idade somente No colo de um adulto Veja a questão Marque uma das alternativas Pode pausar o vídeo E vamos ao gabarito da questão A alternativa correta é a letra Letra A No banco dianteiro Com cuidados especiais Então vamos marcar a letra A No banco dianteiro Com cuidados especiais E aqui vamos apresentar uma dica Os cuidados especiais para colocar uma criança no banco Dianteiro Veja Aqui Que o condutor está colocando A criança Num bancozinho É próprio para crianças Vamos agora a próxima questão Questão 4 Quando o veículo parece estar puxando Para um dos lados Pode haver um problema Letra A De calibragem dos pneus e alinhamento da direção Letra B No disco e os platôs de embreagem Que podem estar gastos Letra C No nível de fluido dos freios Letra D Nas pastilhas e nos discos de freios Que podem estar gastos Veja a questão Veja as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra Letra A De calibragem dos pneus e alinhamento de direção Então vamos marcar a letra A De calibragem dos pneus e alinhamento de direção Veja que a pergunta Fala que O veículo está puxando Para um dos lados Então esse problema é De calibragem E dos pneus e alinhamento da direção Vamos à próxima questão Questão 5 Quando o veículo está sendo ultrapassado O condutor deve Letra A Reduzir bastante a velocidade E manter a distância do veículo adiante Letra B Acelerar o veículo e manter a distância do veículo adiante Letra C Manter a velocidade constante e manter a distância do veículo adiante E letra D Manter a velocidade e diminuir a distância do veículo adiante Veja a questão Analise as alternativas e analisar o veículo adiante Essa é a alternativa correta Vamos à próxima questão Questão 6 Existem muitas condições adversas do condutor São condições físicas e mentais Respectivamente Letra A Tristeza e sono Letra B Fadiga e preocupação Letra C Inabilidade e dirigir com a visão deficiente Letra D Medo e dor Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito da questão A alternativa correta é a letra Letra B Fadiga e preocupação Então vamos marcar a letra B Fadiga e preocupação Uma dica nessa questão Quando Existir Uma questão Que apareça a palavra respectivamente Vocês tenham cuidado Na ordem Na ordem Das palavras aqui São condições físicas A física está em primeiro lugar Que vem primeiro E depois vem Mental Vem segundo Poderá ter mais outra Outra palavra aqui Que seria a terceira Nesse caso aqui São duas Física e mental Como a física vem primeiro E a mental vem segundo Vocês tenham cuidado Ao marcar Então tem que marcar primeiro a física Que é a primeira Tem que procurar aqui Nas alternativas A física E a física aqui é fadiga E a preocupação Já é um problema Condições Mental É um problema mental Preocupação Por isso A alternativa B Está marcada Corretamente Fadiga em primeiro lugar Que é respectivamente E preocupação Que é metal Em segundo lugar Então agora vamos A próxima questão Questão 7 Em caso de um motociclista Acidentado A atitude correta A ser tomada é Letra A Só encaminhá-la A um profissional de saúde Caso não consiga retirar o capacete Letra B Não retirar o capacete Porque movimentar a cabeça Pode agravar Uma lesão na coluna Letra C Fazer movimentos circulares Com a cabeça Letra D E retirar o capacete Se o motociclista Estivesse se sentindo bem Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra B Não retirar o capacete Porque movimentar a cabeça Pode agravar uma lesão Da coluna Então vamos marcar A letra B Vamos sublinhar Não retirar o capacete Porque movimentar a cabeça Pode agravar uma lesão da coluna E vamos à próxima questão Questão 8 Em ultrapassagem A primeira situação a ser analisada é Letra A A distância de conversão Letra B A distância de parada Letra C O risco da manobra Letra D A distância de percepção Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra C O risco da manobra Então vamos marcar A letra C O risco da manobra Veja aqui É uma ultrapassagem Esta é a primeira situação a ser analisada O risco da manobra Vamos à próxima questão Questão 9 Em relação ao uso do cinto de segurança É correto afirmar aqui Letra A É permitido o uso de presilhas Letra B Pode-se dividir o mesmo cinto Ao transportar a criança no colo Letra C A faixa transversal deve vir sobre o ombro Atravessando o peito Sem tocar o pescoço E letra D A faixa inferior deverá ficar acima do abdômen Sobretudo para as gestantes Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra Letra C A faixa transversal deve vir sobre o ombro Atravessando o peito Sem tocar o pescoço Essa é a alternativa correta Vamos sublinhá-la A faixa transversal deve vir sobre o ombro Atravessando o peito Sem tocar o pescoço Veja que a questão É em relação ao uso do cinto de segurança Vou sublinhar aqui Cinto de segurança É correta afirmar Que a faixa transversal deve vir sobre o ombro Atravessando o peito Sem tocar o pescoço Vamos à próxima questão Questão 10 Faz parte do sistema elétrico E tem por função Aumentar a voltagem elétrica do sistema Este componente é chamado de Letra A Alternador Letra B Distribuidor Letra C Bobina Letra D Vela Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta é a letra Letra C Bobina Então vamos marcar a letra C Bobina E veja aqui a dica Veja Uma foto de uma bobina Este é o componente Que aumenta a voltagem elétrica do sistema No caso ele Recebe uma voltagem menor E vai aumentar A voltagem elétrica do sistema Vamos à próxima questão Questão 11 Carla conduzia em alta velocidade Seu veículo Quando de repente começou uma forte chuva Sem que ela percebesse Seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem Que ocorre pela combinação Dos seguintes fatores Letra A Falta de atenção E pavimentação ruim na pista Letra B Pequena distância entre os veículos Em circulação E falta de cuidado nas curvas Letra C Alta velocidade Falta de destreza do condutor E suspensão do veículo Em mau estado E a letra D Alta velocidade Excesso de água na pista E pneus em mau estado Veja a questão Pode pausar o vídeo Para mais tempo Uma questão longa Escolha uma das alternativas Marque uma delas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra É a letra D Alta velocidade Excesso de água na pista E pneus em mau estado Essa é a alternativa correta A letra D Então vamos marcar Alta velocidade Excesso de água na pista E pneus em mau estado Aqui vamos a uma dica Aqui está falando sobre o fenômeno O fenômeno da águaplanagem Porém tem questões Que pode vir O nome aqui Águaplanagem Pode vir Hidroplanagem Hidroplanagem E águaplanagem É sinônimos Então Se em uma questão Aparecer aqui Hidroplanagem Significa que está falando De águaplanagem E a alternativa é a mesma É a letra D Alta velocidade Excesso de água na pista E pneus em mau estado Vamos à próxima questão Questão 12 Olhar paisagens Sintonizar o rádio Acender um cigarro Ou usar um aparelho celular Tirando a atenção Do motorista Do trânsito São ações que Letra A Todos os motoristas Fazem com tranquilidade Letra B O condutor hábil Faz com segurança Letra C Pode ser feita Quando o condutor For experiente E letra D Coloca em risco A segurança no trânsito Veja a questão Marquem alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra D Coloca em risco A segurança no trânsito Então vamos marcar A letra D Coloca em risco A segurança no trânsito Vamos à próxima questão Questão 13 São ações que aumentam A segurança no trânsito Em caso de chuva Letra A Manter a velocidade Em 50 km horário Aumentar a distância Do veículo A frente E ligar o pisca-alerta Letra B Reduzir a velocidade Aumentar a distância Do veículo A frente E ligar o pisca-alerta Letra C Reduzir a velocidade Aumentar a distância Do veículo A frente E acender o farol baixo Letra D Mantenir a velocidade Aumentar a distância Do veículo A frente E acender o farol alto Veja a questão Analise as alternativas Pode pausar o vídeo Querendo mais tempo E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra C Reduzir a velocidade Aumentar a distância Do veículo A frente E acender o farol baixo Então vamos marcar A letra C É a alternativa Correta Reduzir a velocidade Aumentar a distância Do veículo A frente E acender o farol baixo E vamos à próxima questão Questão 14 Alguns fatores Diminuem a concentração E retardo Reflexo Na condução Do veículo A ação Que deve ser evitada Pois pode afetar A concentração Do condutor Letra A Fazer uma refeição leve Antes de dirigir Letra B Conversar ao celular No modo viva voz Letra C Ouvir música suave Em volume moderado Letra D Conversar assuntos Menos a menos Com os demais Ocupantes do veículo Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra É a letra Letra B Conversar ao celular No modo viva voz Então vamos marcar A letra B Conversar ao celular No modo viva voz Veja que Essa é a única Alternativa Que pode afetar A concentração Pois pode afetar A concentração Do condutor A letra B E vamos à próxima Questão Questão 15 Para atender uma vítima De acidente de trânsito Que teve o corpo Refurado por objetos Como pedaços de madeira Ou ferragem Deve-se Letra A Colocar a compressa De água quente Sobre o ferimento Letra B Colocar gelo No local perfurado Pelo objeto Para aliviar a dor Letra C Proteger o ferimento Sem tentar retirar o objeto Letra D Tentar retirar o objeto Sem acarretar traumas No local do ferimento Veja a questão Veja as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra C Proteger o ferimento Sem tentar retirar o objeto Então vamos marcar A letra C Que é a alternativa correta Vamos sublinhar Proteger o ferimento Sem tentar retirar o objeto Essa é a alternativa correta E vamos à próxima questão Questão 16 Não é considerada Uma atitude defensiva No trânsito Letra A Ultrapassar nas subidas Somente quando já estiver Disponível a terceira faixa Destinada a veículos lentos Letra B Diminuir a velocidade Ultrapassar o veículo De transporte coletivo Que esteja parado Efetuando o embarque Desembarque de passageiros Letra C Utilizar roupas claras Ao dirigir motocicleta Letra D Frear o veículo Quando estiver passando Por uma lombada Veja a questão Veja as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra D Frear o veículo Quando estiver passando Por uma lombada Então vamos marcar A letra D E vamos voltar A resposta A pergunta Não Veja que a pergunta é não Não é considerada Uma atitude defensiva No trânsito Frear o veículo Porque ao frear o veículo Pode acarretar Um acidente Tem que passar Diminuir a velocidade E passar devagar Em uma lombada Vamos à próxima questão Questão 17 Duas pessoas treinadas Em primeiros socorros Estão realizando A massagem cardíaca Respiratória Em um acidentado Que está deitado Na calçada Um motorista Que deseja ajudar Deve Letra A Acalmar os familiares E providenciar Um colchonete Para deixar o acidentado Mais confortável Para deixar O acidentado Mais confortável Letra B Evitar a corrente de ar Solicitando as pessoas Para rodearem O socorrista E o acidentado Letra C Verificar se alguém Chamou o resgate E afastar os curiosos Letra D Orientar o socorrista Que está fazendo A massagem Cardíaca Para colocar A vítima sentada Veja a pergunta Aqui a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra C Verificar se alguém Chamou o resgate E afastar os curiosos Então vamos marcar A letra C Que é a alternativa Correta Verificar se alguém Chamou o resgate E afastar os curiosos E vamos à próxima questão Questão 18 No caso de uma vítima De trânsito Apresentar fogo Nas roupas Um dos procedimentos Correto é Letra A Joga água na roupa Para tentar apagar o fogo Letra B Iniciar o abafamento Do fogo Pelos pés Até a cabeça Letra C Decar a vítima no chão Com o lado das chamas Para baixo Letra D Abafar as chamas Utilizando-se de uma toalha Ou um cobertor Veja a questão Veja as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra D Abafar as chamas Utilizando-se de uma toalha Ou um cobertor Então vamos marcar A letra D Abafar as chamas Utilizando-se de uma toalha Ou um cobertor Vamos à próxima questão Questão 19 Quando ocorre um acidente Em função do desrespeito A sinalização E o condutor Não tiver habilidade Para evitá-lo Significa que pode Ter ocorrido Letra A Somente imprudência Letra B Somente imperícia Letra C Imprudência e imperícia Respectivamente Letra D Imperícia e má-fé Veja a questão Analise As alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra C Imprudência e imperícia Respectivamente Então vamos marcar a letra C Imprudência e imperícia Respectivamente E vamos à próxima questão Questão 20 A falta de conservação E a desregulagem Dos veículos Letra A Apenas contribui Para a poluição Do solo Letra B Acarretam Único e exclusivamente O desgaste Do veículo Letra C Não agride Um meio ambiente Letra D Contribui principalmente Para a poluição Do ar E sonora Veja a questão Marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra D Contribui principalmente Para a poluição Do ar E sonora Vamos marcar a letra D Contribui principalmente Para a poluição Do ar E também a poluição Sonora Vamos à próxima questão Questão 21 Para evitar uma possível colisão Com um veículo Que segue a sua frente A atitude mais importante A tomar é Letra A Observar a regra Dos dois segundos Letra B Conservar-se A direita Da pista Letra C Evitar a ultrapassagem Pela esquerda Letra D Manter a velocidade constante Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra A Observar a regra Dos dois segundos Então vamos marcar A letra A Observar a regra Dos dois segundos Essa questão É parecida Com a anterior Mas é Outra questão Temos que observar A regra Dos dois segundos No caso Se a pista Estiver seca Se a pista Estiver molhada É Quatro segundos É o dobro Aqui está marcando Dois segundos Mas se estiver chovendo Vai ter que ser Quatro segundos Vamos à próxima questão Questão 22 Taís está dirigindo corretamente Outro motorista Faz algo errado Que a prejudica Nessa situação Taís deverá Letra A Fazer valer seu direito Mesmo com risco de acidente Letra B Ceder seu direito Ao motorista errado Letra C Ceder a vez Logo à frente Fechar o motorista Em frator Letra D Continuar dirigindo E valer seu direito Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Ceder seu direito Ao motorista errado Então vamos marcar A letra B Ceder o seu direito Ao motorista errado Mesmo Que ela Esteja certa O motorista Esteja errado Mesmo assim É o dever De Taís Ceder seu direito Já para evitar Problemas De Futuros De algum Acidente Que possa Acarretar Porque Se fazer O seu direito Corre no risco De acidente Está errado Ceder a vez Logo à frente Fechar também Está errado E continuar dirigindo E valer seu direito Também está errado Então tem primeiro Ceder o seu direito Ao motorista Mesmo ele Estando errado Então a alternativa Correta é a letra B Vamos à próxima questão Questão 23 O condutor Quando ultrapassar Por algum veículo Deverá Letra A Buzinar para avisar Que está permitindo A ultrapassagem Letra B Facilitar A ultrapassagem Observando O que acontece Ao redor Letra C Permitir a ultrapassagem Aumentando a velocidade Letra D Reduzir bastante A sua velocidade Até alcançar A velocidade mínima Permitida na via Veja a questão Analise as alternativas Pode pausar o vídeo Para mais tempo E Vamos ao gabarito A questão A alternativa correta É a letra Letra B Facilitar a ultrapassagem Observando o que acontece Ao redor Então vamos marcar A letra B A alternativa correta Facilitar a ultrapassagem Observando o que acontece Ao redor Vamos à próxima questão Questão 24 É correto afirmar que A solidariedade no trânsito Pode ser observada Quando os condutores Agem preocupados com os outros Letra B É impossível considerar Que a educação Possa ser elemento importante Para a melhoria de trânsito Letra C A posta da carteira nacional De habilitação É essencial Para transformar o contor Em cidadão Letra D A participação da sociedade Na discussão Das ações Referentes ao trânsito Não é uma Atividade Democrática Veja a questão Analise as alternativas E marque uma delas A alternativa correta É a letra Letra A A solidariedade no trânsito Pode ser observada Quando os condutores Agem preocupados Com os outros Então Essa é a alternativa correta Letra A É a alternativa correta Vamos sublinhá-la A solidariedade no trânsito Pode ser observada Quando os condutores Agem preocupados Com os outros Vamos à próxima questão Questão 25 Uma das principais Causas de colisões Nos cruzamentos é Letra A A manobra esperada Do outro veículo Letra B Desconhecimento das preferências Letra C Desconhecimento do limite De velocidade da via Letra D Conhecimento das técnicas De direção defensiva Veja a questão Marquem alternativas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra B Desconhecimento das preferências Então Vamos marcar a letra B Desconhecimento das preferências Que é Uma das principais Causas de colisão Nos cruzamentos E vamos à próxima questão Questão 27 É uma conduta Considerada importante No atendimento A vítima A vítima de acidente De trânsito Com fraturas Expostas Nas pernas Letra A Macejar Os membros Fraturados Letra B Fazer compressa De água Quente Nos membros Fraturados Letra C Fazer torniquite Em um dos membros Letra D Não movimentar Os membros Fraturados Veja a questão Analise as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra D Não movimentar Os membros Fraturados Então vamos marcar A letra D Alternativa correta Não movimentar Os membros Fraturados E vamos à próxima Questão Questão 28 Em relação à mistura De álcool Com a direção É correto Afirmar Que o contor Que Letra A For flagrado Dirigindo Alcoolizado Deverá pagar Uma multa Agravada Em cinco vezes O valor previsto Ao valor previsto Letra B Beber uma garrafa De cerveja Não pode ser multado Letra C For flagrado Com concentração Igual Superior a seis Dessigamas De álcool Por litro No sangue Ou igual Ou superior A três mililitros Miligramas De álcool Por litro De ar Alveolar Será enquadrado Por crime de trânsito Letra D Foi reincidente Em menos de doze meses Nesta infração Terá triplicado O valor da multa Veja a questão Analise As alternativas Pode pausar o vídeo É uma questão longa Pensem bem E marquem Uma alternativa E vamos Ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra C For flagrado Flagrado Com uma concentração Igual Ou superior A seis Dessigamas De álcool Por litro De sangue Ou igual Ou superior A três miligramas De álcool Por litro De ar Alveolar Será enquadrado Por crime de trânsito Então vamos Marcar a letra C Vamos sublinhá-la Por flagrado Com uma concentração Igual Ou superior A seis Dessigamas De álcool Por litro De sangue Ou igual Ou superior A três miligramas De álcool Por litro De ar Alveolar Será enquadrado Por crime de trânsito E vamos A próxima questão Questão 29 Em direção defensiva A habilidade Significa Letra A Dirigir Em estado De alerta Permanente Letra B Prever Complicações Em cruzamento Letra C Prever Situações E locais De perigo Letra D Manejar o veículo Executando Manobras Adequadas Veja a questão E marque Uma alternativa E vamos A alternativa Correta É a letra Letra D Manejar o veículo Executando Manobras Adequadas Então vamos Marcar a letra D Manejar o veículo Executando Manobras Adequadas Essa é a alternativa Correta Da questão Que fala Em direção defensiva Habilidade Significa Manejar o veículo Executando Manobras Adequadas E vamos E vamos A próxima Questão Questão 30 De acordo Com os Conselhos De direção Defensiva O método Básico Para a Prevenção De acidente É Letra A Pensar Planejar Dirigir Letra B V Pensar E Agir Letra C Dirigir V E Agir Letra D Planejar Dirigir E Agir Veja a questão E marque Uma das alternativas E vamos Ao gabarito A alternativa Correta É a letra B V Pensar E Agir Então Lembre-se Que a alternativa Correta É V Pensar E Agir É o método Básico Para a Prevenção De acidentes Veja a Pergunta Direção Defensiva É o método Básico Para a Prevenção De acidentes V Pensar E Agir Vamos A próxima Questão Questão 31 Diante da Placa Aqui temos A placa É a placa A 1A Você entende Que Letra A Existe uma curva Adiante A esquerda Letra B Existe uma curva Acentuada A direita Letra C Existe um Local Para retorno A esquerda Letra D Existe uma curva Acentuada A esquerda Veja a questão Marquem Alternativas E vamos Ao gabarito Alternativa Correta É a letra Letra D Existe uma curva Acentuada A esquerda Então vamos Marcar a letra D Existe uma curva Acentuada A esquerda Veja que A curva É acentuada Quase formando Um ângulo De 90 graus Vamos A próxima Questão Questão 32 Diante da Placa Aqui temos A placa É a placa R25A Você entende Que Letra A É obrigatório Que você Vire à esquerda Letra B É obrigatório Que você Siga em frente Ou vire à esquerda Letra C Existe um Obstáculo Adiante Passe Obrigatoriamente Para o lado Que a seta Indica Letra D Só é permitido Que você Siga em frente Veja a questão E marque Uma alternativa A alternativa Correta É a letra Letra A É obrigatório Que você Vire à esquerda Então vamos Marcar a letra A É obrigatório Que você Vire à esquerda Veja que A questão A placa Está indicando A esquerda Agora uma observação Nessa questão Veja que Nesta questão A placa É parecida Com a questão Anterior Sempre à esquerda O formato Da placa É igual Só que Nesta questão É uma placa De regulamentação Aqui É uma placa De obrigação É obrigatório Que vire à esquerda Já na outra Questão Vou voltar A questão Para observar Veja a questão Anterior A placa Também Está virando À esquerda Também Só que Esta placa É uma placa De advertência Aí a placa De advertência Ela 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 não Proíbe Nem obriga Ela Vai advertir Então ela está dizendo Que existe Uma curva Acentuada A esquerda A Diferência Desse sinal Dessa placa E a advertência Para a placa De regulamentação Da outra Questão Então vamos Vamos à próxima Questão Questão 33 Diante da placa Aqui tem uma placa A Um B Você entende que Letra A Existe uma curva Adiante 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 Letra B Existe um local Para retorno Adiante Letra C Existe uma curva Adiante 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 Veja A questão E marque Uma alternativa E vamos ao gabarito Alternativa Correta É a letra Letra D Existe uma curva Acentuada A direita Então vamos Marcar a letra D Existe uma curva Acentuada A direita Veja que A placa É uma placa De advertência Que está Mandando Advertindo Uma curva Acentuada É uma curva Formando 90 graus Que está Indicando para a direita Também existe Outra placa Que é a placa Também De regulamentação Desse mesmo formato Que é a próxima questão Então vamos A próxima questão Questão 34 Diante da placa Aqui temos a placa R25B Você entende que Letra A Só é permitido Que você siga em frente Letra B É obrigatório Que você vire à esquerda Letra C É obrigatório Que você vire à direita E letra D É obrigatório O retorno Veja a questão É a mesma placa Só que Esta é uma placa De regulamentação Mas a seta Também é a mesma Indicando Para a direita Mas veja Que é uma placa De regulamentação Eu já deixei Essas últimas questões Com placas iguais Parecidas Placas de advertências E placas de regulamentação Para você Fique cuidado Esta é uma dica Que eu estou passando Sobre estas placas É o mesmo sinal Só que aqui É uma placa De regulamentação São as placas Circulares E vermelhas Lá É outra placa Que é a placa De advertência Que não é circular E é uma placa amarela Que é de advertência Mas vamos A questão Marquem alternativas E vamos Ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra C É obrigatório Que você vire A direita Então vamos Marcar a letra C É obrigatório Que você Vire a direita Então vamos A próxima questão Questão 35 Da placa Aqui temos a placa R2228 Você entende que É proibido Realizar a operação De ultrapassagem No tricho regulamentado Letra B É permitido O tráfico Nos dois sentidos Letra C É proibido Mudar de faixa De enrolamento Letra D É permitida A ultrapassagem Nos dois sentidos Veja a placa E marque E marque E marque uma alternativa E vamos Ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra B É permitido O tráfico Nos dois sentidos Então vamos Então vamos marcar A placa É uma placa É uma placa É uma placa de advertência A25 Você entende que Letra A O sentido de circulação Muda repetidamente Letra B Um canteiro central Passa a dividir O fluxo de tráficos opostos Letra C O sentido de circulação De pista Muda de único Para duplo Letra D O sentido de circulação Passa para um Entroncamento oblíquo Veja que A placa É esta Veja a questão Veja as alternativas Marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra C O sentido de circulação Da pista Muda de único Para duplo Então vamos Marcar A letra C O sentido de circulação Da pista Muda De único Para duplo De único Veja que Aqui é de único Está em único E passa para duplo Veja que Aqui Temos a mesma placa Da questão anterior Só que aqui É uma placa Amarela E é uma placa retangular Lá é uma Uma placa Vermelha Circular Aqui é uma placa De advertência Tenha cuidado Dessas placas iguais Que a pergunta É a mesma Mas a resposta É diferente Vamos então A próxima questão Veja outra placa Também Que tem também Na placa de regulamentação Aqui é a advertência Diante da placa Aqui temos a placa 4 metros e meio É 4,5 metros É a placa A37 Você entende que Só passam veículos com Letra A Altura acima do limite mínimo Indicado na placa Letra B Largura até o limite máximo Indicado na placa Letra C Comprimento até o limite máximo Indicado na placa Letra D Altura até o limite máximo Indicado na placa Veja a questão E já as alternativas E marque uma delas E vamos ao gabarito A alternativa correta Essa é a letra Letra D Altura até o limite máximo Indicado na placa Então vamos marcar Letra D Altura até o limite máximo Indicado na placa Vamos observar a placa Veja que o limite Da altura É 4 metros e meio Quando você ver A dica que eu vou passar Quando você ver Essas placas Que tem Essas duas setinhas Uma em cima e outra embaixo Quando ela está assim Uma em cima e outra embaixo Está falando de altura Já se ela tivesse aqui De lado assim Horizontal Estava falando de Largura O comprimento Quando tem o desenho Do veículo Vamos agora A próxima questão Questão 38 Dentro da placa Veja que a placa É parecida Só que agora É uma placa Circular É uma placa De regulamentação Você entende Que aqui Só é permitida A circulação De veículos com Letra A Peso por ixo Até o limite Indicado na placa Letra B Comprimento Até o limite Indicado na placa Letra C Altura Até o limite Indicado na placa Letra D Largura Até o limite Indicado na placa Veja a questão Marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa correta É a letra Letra C Altura Até o limite Indicado na placa Então vamos marcar A letra C Altura Até o limite Indicado na placa O limite É esse aqui 4 metros E meio 4,5 metros Que é 4 metros E meio Vamos a próxima Questão Questão 39 Diante da placa Aqui temos a placa A 38 Você entende Que só passam Veículos com Letra A Largura Até o limite Máximo Indicado na placa Letra B Altura Até o limite Máximo Indicado na placa Letra C Comprimento Até o limite Máximo Indicado na placa Letra D Largura Até o limite Mino Indicado na placa Veja a questão Veja a placa Marque uma alternativa E vamos ao gabarito A alternativa Correta É a letra Letra A Largura Até o limite Máximo Indicado na placa Vamos marcar Letra A Que é a alternativa Correta Largura Até o limite Máximo Indicado na placa Como eu passei a dica Uma placa É uma placa E vamos ao gabarito E vamos ao gabarito E vamos ao gabarito A alternativa Correta é a letra Letra B Largura Até o limite Indicado na placa Então vamos marcar A letra B Largura Até o limite Deve ser Atenta Deve ser Se inscreva Se inscreva Se inscreva No canal Quem puder Se gostar De um like No canal No vídeo Pode também Vocês Marcarem o sininho De notificação Para ser notificado Do próximo vídeo E até amanhã Se Deus quiser